Você foi recomendado que se tomasse um medicamento chamado metformina, que é um medicamento derivado de um fitoterápico. Muitos médicos prescrevem metformina, metformina não sabem disso, que é, isso é tirado de uma planta, é um fitoterápico na realidade, que tem suas qualidades. A metformina tem uma ação anti-câncer, a metformina aumenta a sensibilidade do receptor de insulina, fica mais sensível à glicose, mas metformina a longo prazo, principalmente se você toma mais de mil miligramas por dia, por mais de um, dois anos, você começa a ter deficiência de vitamina B12, você tem deficiência de vitamina B9, que é o ácido fólico e você tem deficiência de coenzima B10 e causa uma neuropatia causada pela metformina. Você começa a ter formigamentos nos membros, você começa a ter azia, você começa a ter refluxo, porque a neuropatia também atinge o vago, que é um nervo que controla o estômago intestino, então acaba se comprometendo, é uma coisa, quando você come, parece que você ingeriu um boi, mesmo que você comeu um pedaço de pão só, você tem dificuldade na digestão, você vai receber omeprazol, porque eles acham que você está com refluxo, você tem azia, você deve estar com ácido demais, na realidade você está com ácido de menos, então esse processo todo tem que ser levado em consideração. Então a metformina tem seu valor sim, ela melhora o quadro diabético, mas ela tem que tomar cuidado, porque ela também escolhia a B12, a B9 e o coenzima Q10.